Bom dia, prezados internautas. Eu desejo muito que a paz do Senhor Jesus, a paz e a graça do nosso Deus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, esteja consigo. Nesse momento eu lembro de um conselho do nosso Senhor Jesus que disse assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou a não cobiçarmos o que não é nosso, a nos acontentarmos com o que Deus nos dá. Portanto, sigamos os conselhos do nosso Jesus, da Santa Vó Rosa, do nosso santo irmão Aldo e o exemplo de vida maravilhoso de Maria Santíssima, que sempre foi uma pessoa de bem. Deixe essa palavra em seu coração. Amém.